Foi um rapaz lá que estava com um demônio, com um demônio de cabeça, sabe? Demônio é demônio. E esse foi o filho do demônio do rapaz. E falou assim, e contou assim, que a expilição dele foi tão forte que o demônio foi derrubando as lágrimas todas. Contou a igreja? Mas não tem muito, não tem muito na igreja, não tem muito. O cabelo tem que derrubar as lágrimas. Meus espectadores, nós estamos aqui resumindo a história do senhor Juarez, que contou que... Se você colocasse aí no YouTubinho, eu vou passar a história de novo. Resumindo a história. O corredor do lugar, tinha três irmãos lá, expulsando o demônio. Onde ele gritou, sai, Juarez jogou a vareja, numa lata vazia e fez um barulhão. E os caras estão correndo, achando que o cabelo entrou na mesa e fez o que eu tava com a mão. E os caras estão aqui.